Olá, canal Bahia na Europa! Aqui Jaqueline Roberta, mais uma vez para falar com vocês. Lembrando que o mês de outubro começou, então eu estou aqui com a minha camisa do outubro rosa. Mulheres, rapazes também que convivem com mãe, namorada, tia, amiga, conscientização do outubro rosa, que é um mês voltado para a prevenção do câncer de mama, tá bom? Então, torcedores do Bahia, coloquem suas camisas rosa para representar esse mês e, mais do que tudo, aconselhar todas as mulheres a fazer os testes, ficar atenta ao corpo, porque a nossa saúde é muito importante. Bom, vocês devem lembrar que eu falei que faria cobertura do Bahia aqui no interior de São Paulo, mas, canal Bahia na Europa, se inscreva, deixa seu like, me siga aqui no arroba Jaqueline Roberta, caso você não me conheça, eu sou torcedora do Santos, mas também falo muito de Bahia, amo Bahia. Queria agradecer o nosso amigo Washington Coutinho, que dá a oportunidade de eu estar aqui no canal Bahia na Europa, tá bom? E aí eu vou falar. Eu sou daqui do interior de São Paulo e, como eu coloquei no título, hoje o Bahia joga contra o Novo Horizontino, né, aqui na casa do Novo Horizontino, nove e meia da noite, um jogo muito importante, estreia aí de técnico novo no Bahia. Eu, gente, tinha plena certeza que o Bahia ia ficar aqui na minha cidade, São José do Rio Preto, que é próximo ao Novo Horizonte. Todos os times que vieram enfrentar o Novo Horizontino ficaram aqui na minha cidade, que é próximo ao estádio do Mirassol, onde muitos times treinaram, só que a logística do Bahia foi totalmente diferente, porque antes teve jogo contra a Chapecoense, então ficaram em Campinas, treinaram lá na Ponte Preta, foram para Catanduva, que é uma cidade aqui do interior também, mas não é tão próxima assim da minha cidade, e depois vão para o Novo Horizonte fazer o jogo às nove e meia da noite, e depois provavelmente já voltam aí e tomam o rumo de Salvador. Ou seja, o Bahia não vai vir para São José do Rio Preto, todos os times que jogaram contra o Novo Horizontino estiveram aqui, no hotel onde eu conheço, então eu estava me planejando para ir pegar momentos do Bahia entrando, saindo, momentos do Bahia indo para o treino, eu estava toda programada para fazer uma cobertura bem legal para vocês, para gravar bastante coisa, mas não deu certo, então me perdoem, o Bahia fez uma logística que não me ajudou de jeito nenhum, e é isso, vou estar acompanhando na minha televisão, não vou poder ir no jogo, apesar de Novo Horizonte ser uma cidade que fica uma hora e vinte, mais ou menos, de onde eu moro, eu estou com problema de família, então não vou poder comparecer ao jogo, deu tudo errado, é óbvio que se o Bahia estivesse aqui no hotel, eu ia lá rapidinho, ia tentar pegar algumas imagens, fazer um conteúdo legal aqui para o canal Bahia na Europa, mas não deu certo, então já estou me explicando, e triste também, porque eu sei que é muito difícil o Bahia vir aqui no interior de São Paulo, ainda mais na região noroeste, que é onde eu moro, para ela saber quando vou ter essa chance novamente, mas é isso, bola para frente, vamos torcer para o Bahia. Bom, vou falar de Novo Horizontino, que é um time que joga muito bem aqui na casa deles, tanto no Campeonato Paulista, tudo bem que no próximo ano eles não vão estar na Série A do Paulista, mas todas as vezes que eles frequentam, é um time que consegue fazer bons jogos em casa, que consegue ter o resultado, então o Bahia tem que ir muito consciente para esse jogo, tem a mudança de técnico, tem a estreia do Barroca hoje, é um técnico que estava na Série A no Havaí, o Havaí é um time em uma situação bem periclitante, e agora vai para o Bahia tentar essa missão aí de finalizar esse Campeonato Brasileiro, para que o Bahia termine entre os quatro colocados e volte para a Série A, acho que esse não é o maior problema, acho que o Bahia tem total condição, mas esses jogos fora de casa vai precisar sim beliscar pontos, o Novo Horizontino é muito forte na casa deles, eu entendo todas as circunstâncias, troca de técnico e tal, tudo bem em cima da hora, o Bahia treinou aí bem em cima do jogo, não teve aquele tempo, não vai dar para o Barroca colocar o estilo dele de jogo de cara, mas eu acho que sempre que muda um técnico, parece que vira uma chavinha ali na cabeça dos jogadores, e eu espero que o Bahia consiga fazer um jogo consciente, claro gente, esperando sempre a vitória, mas caso a vitória não venha, um empate já está muito bom, desculpa, já está muito bom para o Bahia, que está atualmente em terceiro lugar com 52 pontos, então é muito importante a vitória, e o Novo Horizontino em décimo sexto com 36 pontos, que vão sim tentar propor um pouco o jogo, mas eles têm uma boa arma também no contra-ataque, na bola parada, tem jogadores bem altos, então o Bahia tem que ficar bem atento nessa marcação, o retrospecto dos dois times não está muito bom, o Bahia vem de dois empates, derrota, uma vitória, e o Novo Horizontino vem de três derrotas, um empate, uma vitória, e está meio páreo, assim, as últimas performances dos dois times. Transmissão, gente, Sport TV, Premiere, é claro, estaremos acompanhando o Novo Horizontino, que é conhecido como Tigre, aqui do interior da região noroeste, o estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, já fui nesse estádio, é bem amplo, assim, creio que o Bahia não terá dificuldades quanto a gramado, quanto a clima, até porque está um clima ameno, está calor, sim, mas não está aquele calorzão que costuma fazer aqui no interior, está um clima ok para o Bahia, provável escalação, vamos deixar para mais tarde, para o nosso amigo Washington colocar aqui no canal, então esse foi o vídeo falando que, infelizmente, eu não vou poder estar junto do Bahia, mas eu vou estar torcendo muito, estou aqui com a minha camisa e toda energia positiva para o Bahia pontuar, eu acho que esse jogo é um jogo para pontuar, seja os três pontos, seja um ponto, pontuar é o que mais importa para o Bahia, tá bom? Galera do canal Bahia na Europa, muito obrigada a todos que acompanham, muito obrigada também pelas visualizações no vídeo que eu fiz sobre a repercussão do Bahia City aqui no estado de São Paulo, os times aqui estão preocupados com o grande investimento que o Bahia vai ter, se vocês quiserem mais informações sobre esse assunto, comenta aqui embaixo, porque eu e o Washington podemos fazer uma live rapidinho comentando sobre SAF, investimentos e o 2023 do Bahia, tá bom? Beijo para vocês e um...